Fala aqui tudo do canal, eu tô trazendo aqui um short de luta aqui dos personagens de lutando pra vocês E fala aí o que vocês gostam desse jogo incrível, porque simplesmente eu tô adorando, mano Esse jogo é um sucesso pra mim, tô me divertindo muito jogando esse jogo Cara, tem personagens muito bons Só posso falar que esse jogo tá sendo uma experiência muito boa, cara A gente fica viciado, a gente se diverte muito, mano Sabe, é tantos modes aqui que tem, a gente ganha prêmios aqui Gente, toda hora, mano, tem prêmios chegando E bom é isso, eles não tem dó de dar prêmios pra gente, cara Eles dão várias melhorias, mano Tem até a moda de aliança, moda de aliança, mano Você pode jogar, às vezes, batalhar com a doente, sei lá Aquele negocinho lá com a doente, mano Você pode usar, é muito bom, cara De verdade Satisfação total, eu tô me sentindo nesse jogo aqui, bacana Tem coisas pra melhorar? Tem Mas o jogo tá bom? Tá Tem como se tá melhor? Tem, né Mas tomara que eles melhorem alguma coisa aí Assim, pra mim, eles poderiam melhorar aquele negócio lá Da fase, né Porque a gente não pode voltar à fase anterior Tipo assim, tem uma fase que a gente para, a gente não consegue A gente tem que parar pra poder vir, tipo, dinheiros pra melhorar Os personagens, no caso, né E isso dificulta pra gente um pouquinho Se eles melhorarem essa parte Pra gente, tipo, poder voltar na fase anterior Que a gente já jogou Porque lá a gente pode ganhar, tipo, prêmios, né De melhoria, mano É, basicamente, a gente trouxe aqui só um pouquinho, né Pra vocês verem aí Que a gente tá, tipo, esperando pra gente poder melhorar Quando a gente melhorar, a gente volta, tá Porque a gente não tá conseguindo passar O cara é mais forte Mas, basicamente, né Vim mostrar aqui pra vocês Ó, aquela personagem ali, ó Do martelo ali Não é martelo, não Mas ela me lembra muito A Mulher Gavião Misturado com Mulher Maravilha, mano Lembra um pouco Me lembra, galera E temos ali também O velocista ali, né Ele é muito bom Esse personagem Estão me falando Que ele é muito bom, cara Eu quero tentar pegar esse personagem pra mim, mano Pra gente poder jogar com ele também Tomara que nós Consiga Logo, logo nós consegue, mano Nós já conseguimos o blindado, mano Logo, logo nós consegue aí Esse personagem O Imortal, mano Eu melhorei pra ele No nível 59, cara O Imortal Por enquanto É o mais forte aqui, cara Da nossa equipe Ele E o Asa Negra Que eu melhorei Ele também Até o nível 59 Esses dois São os mais fodão aqui Do nosso ordão A equipe, mano É, cara Mais forte Esse, mano Logo, três Imortal Olha o caçador de Nossa, eu ia falar Caçador de Marciano Ali, cara Dá um papo Ah, mas não O nosso não, cara O nosso já morreu O nosso Marciano Essa cidade aqui Eu já Não sei se eu já falei pra vocês Mas lembra um pouco Gotham City Lá de Gotham City, ó Gotham Lá do Do Batman Lembra, mano Esse beco Lembra um pouco, cara E aqui O nosso personagem Tá, ó Dando nosso papo Neles É isso Mas vai vencer Venceu Olha a da 29 Olha isso, mano É a encolhedora ali, mano Esse é o nome dela? Será? Não lembro Ela é da Elite Também, né Caramba Bom, então É, esse foi o vídeo, né Galera Agora quando nós voltar Aí nós vê Né Que a gente melhora Aí nós volta Até o próximo vídeo, galera E falou Tchau Aplausos Aplausos